E a gente começa o programa falando que tem novidade na ótica exótica, peças que causaram frisson no desfile solidário. As grifes mais desejadas para óculos receituários e solares foram destaque no desfile beneficente da exótica em prol da Ecotan. Entre os destaques que já estão disponíveis nas lojas, peças que são verdadeiras joias. Prada, Emílio Pucci, Tom Ford, Versace, Roberto Cavalli e muito mais. Olha só esse receituário da Cartier com hastes de madeira preciosa africana, a bubinga, que reforça o conceito de charme e sofisticação. Outro destaque é essa peça da Santos Collection, com banho de ouro branco e plaquês. Lentes que se adaptam à luz ambiente. E tem mais, no mês de aniversário da exótica, aproveite os últimos dias da promoção 44% de desconto. O desfile foi um sucesso, lançamentos de tendência, as grifes estão maravilhosas. E tudo que foi visto no desfile você pode conferir aqui na ótica exótica, lembrando também da nossa promoção de aniversário de 44% em algumas peças selecionadas. E aí Tchau.